Ganhou ao Benfica por 5-4, já se iniciou... Muitas vezes traz a vitórias e faz a equipa se galvanizar... O gol... Muito bem... O gol de Gonçalo Maera... Muito bem Maera... É aquilo que diz... Obviamente... Eu não já sou... Foi novamente o gol do Ribadave... Gol... Muito bem... Grande defesa... Ainda a tentativa do Ribadave... Gol do Háquei Clube de Braga... Gol... GROU numa revolução... Gol de um golube de Braga... Gol do Háquei Clube de Braga... Gol do Háquei Clube de Braga... Droga! Gol de um gol... Gol... Aqui é o Moura que fez mal, devia ter escutado a bola. Terminou o jogo, o Braga conseguiu segurar a vitória, ganhou a Ribadave por três bolas.